Olá, amigos! Eu sou Taylor. E eu sou Tyler. Nós amamos o Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde e Angola, que são países com esse lindo idioma, o português. Também somos gratos a todos os falantes de português espalhados pelo mundo que assistem os vídeos da Central do Livro de Mórmon. Eu servi missão no Brasil, em língua portuguesa. Eu falei espanhol na minha missão, mas muitos de meus familiares serviram missão no Brasil. Este ano, estamos estudando Doctrina e Convênios e História da Igreja. Somos pesquisadores e professores das escrituras na Universidade Brigham Young, que é uma escola da igreja. Nossos vídeos são gravados todas as semanas e traduzidos por uma maravilhosa equipe de voluntários. Ficamos felizes ao saber que todo o esforço nosso e deles tem ajudado, de algum modo, muitos de vocês. Queremos que vocês continuem a fazer nossas aulas e a compartilharem com seus amigos. Esperamos que esses vídeos possam acrescentar luz ao seu estudo pessoal, ao seu estudo em família e ao seu estudo na igreja. Amo estudar as escrituras e convido vocês a fazerem o mesmo com a gente este ano. Também, façam o mesmo convite, assistam os vídeos, comentam e compartilhem. Mais e mais vídeos serão feitos com a sua ajuda. Deixamos com vocês o nosso testemunho de que o estudo das escrituras pode mudar nossa vida para melhor. Encontramos vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Até mais.